Me tornei uma maledite porque me envolvi com um demodite, meu Deus. Olá Ana, me chamo fulana, me chamo fulana e o relato que poderá ser um pouco longo, o relato poderá ser um pouco longo, mas preciso que saiba de alguns detalhes para que haja uma melhor compreensão. Eu era uma mulher com uma vida tranquila, casada com um homem 26 anos mais velho do que eu. Ele sempre fazia tudo por mim e pela minha família. Morávamos em casa própria, eu tinha o meu próprio carro, eu estava sempre bem vestida e maquiada. Algumas pessoas acreditavam que o nosso casamento não havia amor, não havia amor da minha parte, mas só interesse. No nosso casamento não havia sexo, pois ele não aguentava muita coisa. Desculpe. Ai, ai. Tadinho. Ai, ai. Lousa o casamento um dia porque eu não aguentava muita coisa, mas sempre fomos muito companheiros e ajudávamos um ao outro, é isso que importa, né? Mas eu me sentia carente. Ai, meu Deus. Eu me sentia carente por não receber carinho e amor. E às vezes sexo me fazia falta também. Não era assim uma coisa que eu necessitava loucamente, mas às vezes é tão bom a gente se sentir amada e desejada, não é verdade? Ai, ai. Bom, me cadastrei em um aplicativo de relacionamentos. Como disse anteriormente, eu me sentia carente e caí na asneira de fazer um cadastro neste aplicativo. Conversei com alguns homens interessantes, mas caí de amores por um que aqui irei chamá-lo, que aqui vou chamar de demodito. Então, né? Um demodito. Maledito. Conversamos via WhatsApp por uns dois meses. Eu me apaixonei sem nunca tê-lo visto pessoalmente. Todos os dias fazíamos chamadas de vídeo diversas vezes ao dia e logo começaram as pressões para eu ir até a cidade dele. Pois moramos em cidades diferentes. Eu na capital... Eu na capital do meu estado e ele em uma pequena cidade do interior. Finalmente nos encontramos e tudo foi perfeito. O amor era recíproco. Era o que eu achava. As coisas eram intensas. Achei assim era muito bom. Como é você? Esse daqui tinha que estar no proibidão. É? Não, é só um pedacinho. Às vezes a gente encontra isso, entendeu? Alguns relatos, que nem por exemplo esse daqui. É um trechinho que eu não vou falar aqui, porque senão é proibidão, mas se eu não falar também não vai mudar nada o relato, entendeu? Já outros relatos, se a gente tirar algumas coisas, ele meio que perde o sentido. Então eles acabam indo para o proibidão mesmo, tá? Aí esse daqui é só umas expressões que eu não preciso dizer aqui, mas todos imaginam que esse negócio, segundo ela, era ótimo. Foi ótimo. Muitas declarações de amor eu estava tendo assim com o demodito que eu não tinha com o meu marido. Decidimos morar juntos. Mas e o marido, gente? Onde ele está nesse momento, todo esse tempo? Bom, me mudei para o interior. E o marido? Largou? Decidimos morar juntos. Mudei para o interior, levei minha mudança e compramos alguns móveis com o meu dinheiro. Alugamos uma casa, eu que ia pagar o aluguel. Contas básicas, como boletos de água, luz, internet, dinheiro da feira semanal, eu que pagava também, tipo do mercado, é isso? Dinheiro da feira mensal, eu que arcava com tudo. Pagava tudo. Larguei do meu marido, agora largou, larguei do meu marido para viver essa intensa paixão. Mas meu marido e eu conversávamos e ele disse que não aceitaria se separar de mim e que eu poderia ficar com o demodito e com ele. Ai, que compreensível, que bonitinho. Ai, meu Deus. Tudo bem, continuando. Ele disse que podia, que eu não queria me largar e então eu podia ficar com os dois. Mas com uma única condição. Eu não deveria postar nas redes sociais que eu estava tendo um caso e nem assumi-lo para minha família e amigos. Ok. Concordei. E assim ficamos. Passava alguns dias no interior e outros em casa com meu marido. O demodito começou a me evitar. Ele não queria mais nada comigo. Começou a evitar até beijos e abraços. Não queria mais nada. Mas sempre demonstrava amor por tudo que eu proporcionava com meu dinheiro. Né, querida? Então, né? Tipo, eu te amo. Só não encosta em mim. Mas eu te amo, tá? Hum. Esqueci de mencionar que eu trabalho por conta própria e o que recebo é só meu. E o dinheiro do meu marido ele mandava para minha família e arcava com as despesas da casa. Eu, cegamente apaixonada pelo demodito, aceitava as traições dele, as humilhações dele. Sim, ele me humilhava. Ele me traía dentro da nossa própria casa. Mas, gente, que loucura. Até chegar um dia que eu não aguentei mais. Eu não aguentava mais e decidi voltar a morar na minha casa com meu marido. E adivinha? O demodito não me deixou levar nada. Nem mesmo o meu notebook e os meus instrumentos de trabalho. Tais como impressoras e essas coisas de escritório. Mas ele não deixou a polícia. Bom, minha transformação em maledite. Sim, me tornei a pior das maledites. Deixa eu ver se isso aqui não vai virar proibidão mesmo. Encontrei um pai de santo que me cobrou 1777,70 centavos para enlouquecer o demodito. Sim, eu o queria louco por mim. Que ele adoecesse, só chamasse por mim para cuidar dele. Então, o trabalho foi feito da seguinte forma. Resultado do trabalho. O demodito foi demitido, contraiu várias dívidas, voltou a morar na casa dos pais, adoeceu e não consegue mais se relacionar com ninguém. Sempre que vai ter relações, adivinha o que ele vê? Sim, o meu rosto. Ele sempre vê o meu rosto. E não consegue fazer nada. Acaba saindo humilhado dos encontros. O demodito, hoje, vive uma vida miserável. Dependendo, para tudo, do dinheiro dos pais dele. Ele implora para que eu volte para ele, mas eu não o amo. E só queria me vingar. Hoje, posto fotos nas redes sociais, viajando, em locais que ele sonha conhecer, com pessoas que estão sempre bem vestidas e sorrindo. Uma felicidade vaga. Mas é assim que eu me vinguei dele. Ele me liga várias vezes de números diferentes, porque eu o bloqueei. Porque eu bloqueei o número de celular dele. O demodito engordou, bebe loucamente e hoje trabalha, quando consegue levantar da cama. Juntando latinhas. Bom, o demodito tem uma vida de miserável. Hoje, eu sinto pena dele, mas ele me humilhou muito e me fez sofrer demais. Eu sei que a lei do retorno é certa. Eu estou ciente de que eu terei que pagar por tudo isso. Mas eu estou me preparando para tudo que vier. Talvez um dia eu ainda volte a vê-lo. Mas não sei como será esse reencontro. Foi o meu relato. Desculpa se ficou grande. Sim, podem me julgar. Mas o julgamento que tenho medo é só o de Deus. Isso aí. Mas, gente do céu, que bolo. Que bolo doido. É, agora, né? Vamos esperar o bololô que vai virar. Isso aí, né? Cadê? Beleza. Obrigada. Obrigada. Obrigado.